Após os vereadores Pátio Paulista do PTB e Valdomiro Corá do PV que estão sendo investigados na Operação Detalhe pedirem afastamento das funções públicas por quatro meses, seus suplentes, a médica Raquel Carvalho do PMDB e Eduardo Pinheiro do PSDC foram convocados pela Câmara de Vereadores para assumirem os cargos. Os suplentes convocados devem tomar posse na próxima sessão ordinária, marcada para segunda-feira dia 15. De acordo com o presidente da Câmara, os suplentes dos vereadores afastados ainda não manifestaram interesse de posse. Caso isso não aconteça, serão convocados os novos suplentes. De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores, Claudemar Lide, nenhum suplente ainda o procurou para falar sobre o assunto. E até no momento então, eles não se pronunciam alguma atitudeza. Então, nós realmente estamos aguardando, eles estão convocados a tomar posse segunda-feira já na próxima sessão. Caso eles não tomem posse dentro desse prazo estipulado, o que pode acontecer? O regimento da casa não tem um prazo estipulado, mas lá diz bem claro que o presidente pode ter autonomia de convocar aí em seguida os novos suplentes. O vereador Patti Paulista ainda permanece preso na casa de detenção de Cacual. Valdomiro Corá, afastado das funções, permanece em liberdade condicional, mas não pode adentrar ao prédio da Câmara de Vereadores da cidade, até a conclusão das investigações da Operação Detalhe, que desviou mais de 4 milhões de reais da Prefeitura de Cacual.